Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TUNKSCRAFT E hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal, tipo, muito legal mesmo Olha o demônio! Hoje nós vamos fazer uma farm de chapéu Sim, chapéu Chapéuzinho Chapéuzão Ultra chapéuzão E até os mais calientes Enfim Bom, pra quem não viu o último episódio, nós fizemos uma coisa muito legal Fizemos uma portal gun E com ela a gente pode fazer muitas coisas incríveis Uma delas vocês vão ver hoje Mas antes, tá acabando minhas pizzas aqui, ó E eu botei umas batatas pra esquentar Então vamos pegá-las aqui, né? Vamos entrar em casa Pronto Pegar aqui as batatinhas, terminando de esquentar, né? Bom, eu fiz o elevador, mas tem a portal gun, né? Pra quê? Aqui, ó, elevador, tem que andar e voltar Fechar a porta Tá a portal gun, não Tu vê? Tô cá da fornalha Ah, não dá, não dá A portal gun Incrível, sério Não tá dando, não Bom, e quando termina de esquentar nossas batatinhas Deixa eu dar uma zoiada aqui no universo E, ó, faz os dois vídeos que eu não tô olhando a caixa de correio E vocês tão pedindo pra eu olhar nos comentários Então, deixa eu ver o que tem aqui Uh, tem uma cartinha do Forever Deixa eu ver o que ele mandou É um vale desconto de cincão Lá na loja de madeira dele Ah, então ele finalmente abriu a loja de madeira Que legal E tem um livro Panfletagem Tá, acho que aqui é o lugar que ele vai ficar se vendendo, sabe? Deixa eu ver Guardar aqui na vale cincão Forever Enterprise tem a grande honra de vir avisar vocês Que lançamos uma nova loja A loja se chama madeira Tá Então a gente pode ir comprar madeira E manda um Passa na minha loja, neném Como foi? Tá Sobre o cupom de cincão Só pode ser usado na primeira compra E tem que colocar no baú Ih, tem 50 páginas Ah, vocês me conhecem Eu vou Opa Se você leu até aqui Ah, eu não li Eu só fui pulando, mas Se você leu até aqui Vai ganhar um brinde pela determinação No topo da árvore da loja de madeira Tem uma caixa secreta Pode pegar E corra que só tem uma De quem pegar primeiro Pega minhas batetinhas primeiro, né? Mas boa Então, antes de qualquer coisa nesse vídeo Vamos ser rápido E ver se a gente pega isso Eu não sei se faz tempo que fizeram isso Então eu só tô perdendo tempo Ó o Carlinho ali, ó Será que ele já pegou? Tomara que não Tá, deixa eu ver o melhor jeito de subir lá Eu vou subir nessa árvore Depois nessa Não, nessa aqui de primeiro Tem Beleza Tem Beleza Tá, agora eu só tenho que ir lá pro topo da árvore E... Tem Ok Não tem nada aqui Ah Tá bem escondida isso Caraca Nunca que eu ia achar Nunca Agora, gente Olha a tática Fica vendo Vocês acham o quê? Que eu não vou passar pelaquela caixa, não? Eu vou dar o jeito de passar pelaquela caixa E vou ir pra minha casa Eu vou abrir lá Em segurança Tô falando que esse interrombado, mano Vocês não tão entendendo não, né? Cadê? Dá uma lagadinha suave Pega aqui Vamos pra casa Boa Fomos o primeiro a pegar a caixa, então Eu espero, né? Aí eu tô comemorando que nem louco Alguém já pegou a caixa e botou essa pra trolar, né? Bom, pelo que eu aprendi Se eu tiver um bloco na mão Vamos pegar Andesito E clicar na caixa Ela abre Com shift Aí, foi E eu vou guardar essa caixa aqui Que ela é boa Não vou mentir, não Ganhamos um gabinete cheio de madeira de graça Tá, isso é bem bom Isso é bem bom Não vou mentir, não Esse machado é um pouquinho Muito bom Gostei muito do presente Muito obrigado, Forevinho Galera, vai lá no vídeo do Forever e comenta Muito obrigado Atinado L Ele vai saber que isso é E ó Temos mil madeiras agora Caraca Cê tá doido Tamo bom, tamo bom Enfim E pro vídeo de hoje Nós vamos fazer uma farm de chapéu Eu sei que eu já comentei Mas vale lembrar Então antes de começar tudo Gostaria de pedir a meta humilde De 13 mil likes É uma meta muito grande E muito difícil Mas eu acho que Talvez a gente consiga Então vamos tentar Então quem quiser deixar o gostei Aí vai ajudar muito E aproveita e se inscreve no canal E tá chegando muita pessoa nova no canal Obrigado a todo mundo Seriam muito bem-vindos Enfim Os meninos do servidor sabem Que eu sou louco Eu tô todo dia no servidor Das 10 da manhã até de noite Eu fico toda hora no servidor Porque como eu não sei jogar modpack Gente, eu tô aprendendo Mas eu não quero deixar vocês sem vídeo Então eu tô me esforçando ao máximo Nem que eu tenha que ficar o dia inteiro estudando Aprendendo as coisas Testando Uma hora vai E eu quero fazer os bagulho bão E a parte boa De eu ficar tanto tempo no servidor É que meio que eu já aprendi Algumas coisinhas Eu sei alguns lugares Que tem alguns spawners E tipo Eu anotei as coordenadas E eu não explorei E guardei pra explorar com vocês E isso vai me ajudar muito No episódio de hoje Por causa que eu preciso dos mobs Que vão nascer dos spawners Pra fazer a farm Bom Eu sei que tem como fazer Com drop of evil Que é um negócio Que faz nascer um montão de mob Porque o menino pupu já fez E ele me mostra as coisas Ele me ensina Porque o pupu é amigo meu Decomando essas coisas Ele vai me ensinando com o mod Mas eu não queria fazer Igual todo mundo Que vai fazer com drop of evil E essas esteiras Eu queria fazer de um jeitinho meu Daí Algum de vocês pode estar pensando Nossa Como que ele vai fazer Pra ver o nome da esteira Assim ó gente Vector plate Aqui ó Pronto Pega o vidrinho Mano Tem demência Corta o editor Corta o editor Faz parece que Pega português Enfim Vamos pra casa Já liberei no mapa Os waypoints Dos lugares que Mais ou menos Onde tem os spawners Mais ou menos Os lugares A gente tem que cavar pra baixo E agora O que eu tenho que fazer É recuperar Uma waystone minha Por causa que O melhor lugar Pra eu fazer a farm É literalmente Onde tá os spawners Porque já é um lugar cavado Já é um lugar seguro Já é um lugar longe Da casa de todo mundo Eu não vou largar Minha portal galá Pra sempre Então Vamos colocar uma waystone Daí um jeito fácil De fazer isso Vai ser assim Olha Nós vem aqui Nossa zona de mederação Antiga Pega a nossa waystone E volta pra casa E pronto Assim a gente recuperou A waystone Sem ter que voltar tudo a pé Tá Isso já vai poupar Um grande trabalho No dia de hoje O próximo passo É a gente ver Como que funciona Esse vector plate Aqui do Dark Chilets Ele usa slime Ferro, açúcar E pedra E esse Mas não vou mentir não Não é difícil fazer não Talvez eu tenha Tudo que tenha pra fazer Aqui ó Quer ver ó Sugar Pronto Fizemos 13 Deixa eu ver se eu consigo Fazer esse daqui Eu dei todos meus slime Pro delete Eu tenho que pegar de volta Tá Vamos pegar nosso slime Mas antes Deixa eu aproveitar E fazer outra coisa Aqui então Deixa eu pegar minha carteira E daí a gente vai lá Na loja do Carlin E compra mais pizza Porque essas pizzas É boa pra caramba Tava achando que eu acabava Usando Mas são muito boas mesmo Gente Não dá pra dormir Porque não tá de noite Tá de dia Isso é um eclipse Gente Tá tendo eclipse aqui do nada Ah então por isso Tentando dormir não ia Que legal né Então vamos pra loja do Carlin Logo lá Vai que já tá de dia Quando a gente chegar lá Quer dizer de dia já tá né Ó gente Vim aqui na loja do Carlin Pra comprar pizza E ele tá aqui Ó ele mandou um olá Mandei um oi Tá Deixa eu pegar minha carteira aqui Eu tenho 10 conto Bom Se eu colocar 10 conto Dá pra eu pegar 10 pizzas só Pô tá caro hein Faz um desconto Tô passando fome Vamos ver se ele faz Gente eu esvaziei Minha carteira aqui na pizzaria Bom Voltando aqui na base do The Last né Que era onde a gente ia vir Deixa eu passar aqui E pegar umas slime Que eu dei todas as minhas slime pra ele Pra ele fazer o vídeo E eu acabei não pegando nenhuma de volta Ou deixando nenhuma pra mim Olha que tanto de slime que eu dei pra ele Bom Deixa eu pegar metade das verdes aqui Assim já vai tá bom Tá Então deixa eu ver aqui Se eu colocar uma slime aqui vai funcionar Ah vai Que legal Tá Eu fiz 40 Eu acho que 40 vai ser mais do que o suficiente Não vamos fazer do nível mais forte não Tá bom assim Tá bom Então passo um concluído Agora o que nós precisamos Vai ser de água Também temos E Nós temos que ir lá né Nos spawner né E eu queria algum lugar Pra guardar os spawner Enquanto eu não uso Sabe Enquanto eu arrumo tudo Tô achando que eu vou guardar eles aqui Na minha casa antiga Quer ver Eu vou largar aqui ó Uma portal gun Essa portal gun é muito útil Sério gente E daí eu vou colocar os spawner aqui dentro Já que os bichos aqui não tão saindo Aqui O primeiro era por aqui Eu havia explorado uma caverna aqui E eu havia achado coisa Eu tava procurando diamante se não me engano Opa Ali tem um spawner Que barulho é esse? Meu Deus do céu O que que é isso? Meu Deus gente Cadê o spawner? Caraca O que que foi isso gente? Ainda bem que eu não explorei o spawner Da primeira vez que eu vim Porque eu nem tinha essa armadura aqui Meu Deus Eu tô sem vida Tomara que eu não morra aqui Gente Tô fazendo cavações Dentro da parede aqui na caverna Eu vi um barulho de bruxa pra cá Ó morcego Ó Tão ouvindo né O diamante Hum Não vou negar né Tá gente Pelo jeito Minhas anotações estavam erradas Mas isso não é um problema Até porque isso tem uma solução Que por sinal é bem simples Felizmente estamos jogando Minecraft com mods Então pra todo lado que a gente vai Tem um spawner aleatório Só pra mandar pelo mapa que a gente acha E nem vai demorar pra ser sincera Gente Olha ali Bem na pontinha Não não Ó pra vocês terem uma noção O mapa não tá carregando Não sei porquê Mas eu tô aqui E aqui é minha casa Eu andei muito Mas eu achei He he boy Que mob que é isso Tomara que seja um mob bom Ah é de esqueleto Perfeito E fica aqui Cadê minhas tochas É pra nascer hein bicho Não é pra nascer hein Fica aí Pronto Ah vamos ver se a gente procura mais um né O quão mais longe do mapa a gente tá Mais coisa estranha aparece O que que é aquilo Eu tô com medo Eu vou colocar um portagão aqui Vai que a gente morre Eu não confio nesse lugar aqui sinceramente Tá opa Ai meu Deus do céu Que que é isso Tá matei Dark rich altar Tá marquei aqui no mapa esse altar Se alguém souber alguma coisa Sobre esse mod ou isso Comenta Olha Ele me jogou pra cima Eu quero ficar parado Pra ver que poder que eles tem Mas tô com medo de morrer E perder tudo Não vou ser burro não Gente Eu peguei aquele spawner lá E eu tava estranhando muito O fato de Tipo eu tenho duas marcação Como que elas não ia dar certo em nenhuma Porque tipo Eu anotei E aí eu percebi Que o gênio aqui Tinha anotado errado Eu troquei os números Por isso que tava dando lá Em vez de dar aqui Então eu acho que Se eu cavar aqui É pra dar certo É pra ser sincero Agora eu já não tô com tanta fé não Ó Tem barulho de mob Mas deu tanta vez errado Que eu não tô confiante não Gente Não vou mentir não Opa 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 Tá dando certo Pega o spawner E vamos Boa Agora temos dois Tá Vamos ver o que tem no baú Ok Tem muito daqueles negócios lá Que é o famoso Não sei o que é O meu sistema de baú Dá pra cessar daqui Nem ferrando Tá Vamos seguir esses corredores Aqui vendo que dá Opa Tem mais um Tá Vamos guardar o spawner A gente prevê De trás mais tocha Tá Muito bom Já teve dois Será que tem mais algum Tem um espelho O espelho Mete a porta pra casa instantaneamente Isso é muito bom Que legal E é difícil fazer ele Bem difícil Eu posso vender isso Bem stonks Enfim Vamos guardar todo o resto aqui No nosso inventário logo Vai E bom Aqui é um lugar ótimo Pra fazer a nossa farm Só que Vocês estão ouvindo Tem algum lugar aqui Que tem muito Achei E o que eu vou fazer agora É limpar a área Pra deixar de um espaço Suficiente pra colocar os spawners E nascer coisa Em todos os lugares dele Então é isso aí Eu vou cavando E daqui a pouco eu volto E pronto gente Por incrível que pareça Só isso daqui Já vai ser mais do que o suficiente Que a gente precisa Bom Pra ser sincero Falta algumas coisinhas Pra agilizar nossa vida Que é esses vector Bom Vamos colocar vector em tudo Cara Esse negócio Da gente fazer o bagulho Tão perto de casa Foi bem útil No final Ajudou pra caramba E pronto Agora todo mob Que cair aqui Em algum momento Ele vai vir E vai cair nesse buraco Um item que eu queria fazer também Era esse dark glass A gente vai ter as coisas necessárias Ou não Tá Eu tenho que fazer esse vidro aqui Tem que esquentar ele Parece Então é só esquentar essa areia aqui E ela vai dar o que eu preciso E ela vai dar o que eu preciso pra fazer Esse vidro aqui Fazer duas Quatro black die também Tá Agora eu coloco esses dois aqui E assim Já foi E o top desse vidro aqui É que ele não passa luz Então vai funcionar perfeitamente 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 E pronto Acho que eu fiz tudo Vamos buscar os spawners E ver se tá certo Tá Criar o endstone Do farm de chapéria Aqui também né Tá Teoricamente Eu tenho que pôr o spawner aqui E se eu quebrar todas as tochas Já é pra estar funcionando Vamos testar E funcionou Foi um sucesso Agora basicamente É eu esperar cair o zumbi com o chapéu Que eu queira Ou o esqueleto E daí eu mato Senão eu não preciso matar Eu também posso colocar aquele itemzinho Lá que puxa os itens e a XP Pra jogar no mal Pra não ocupar espaço Mas vou deixar isso pra outra hora Por agora já funcionou Bom Deixa eu ver se eu espero um pouquinho Pra ver se nasce algum chapéu legal E daí a gente volta e finaliza o vídeo Calma aí Dois chapéus Três chapéus diferentes Que eu consigo contar aqui Agora sim E por agora tá bom Deixa eu voltar pra casa Já tô muito feliz Bom E como vocês viram A nossa forma de chapéu Foi um sucesso Depois eu vou deixar uma plaquinha Na casa de cada um dos participantes Perguntando se eles querem Encomendar algum chapéu específico Aí eu vou automatizar o processo Etc Da farm Pra ficar mais fácil Vou fazer uma espada melhor E vou sair matando todos os bichos Até pegar o chapéu Que só quer E assim eu vou fazer bufunfa Enfim Foi bem legal Não vou mentir não Me diverti bastante Encontrei vários itens diferentes E aprendi várias coisas novas Se você gostou do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Vejo vocês no próximo Que sai amanhã E sério Foi um vídeo diferente Mas foi bem legal Não vou mentir não Gostei muito de gravar E é isso E a gente falou Oui Oba